Olá, boa noite. Hoje o Redação TV começa com a última reportagem da série especial sobre o dia da consciência negra, falando sobre educação. Ciência e tecnologia são áreas distantes da realidade de muita gente e mais ainda da população negra, pois vamos mostrar os caminhos que estão sendo abertos por quem decidiu fazer a mudança acontecer. No mundo acadêmico, a entrada e permanência de jovens negros nas universidades ainda é pequena. Quando o recorte é feito pelo gênero, a participação de estudantes negras é menor ainda. O projeto de extensão Meninas da Ciência, da URGS, desde 2013, cria ações para atrair as estudantes das escolas para as áreas de exatas. Com o tempo, a questão racial também foi inserida. Fazia muito tempo que a gente tentava emplacar uma campanha sobre racismo e nós não conseguíamos. E eu atribuo ao fato de que nós não tínhamos ainda pessoas que tinham realmente interesse nessa campanha. Com o projeto é onde eu consigo mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou ocupando esse espaço, a gente pode estar aqui, a gente pode ser cientista, a gente pode ser o que a gente quiser. Katiele, estudante de Engenharia de Controle e Automação, conheceu o projeto ao buscar um curso de robótica. Na área predominantemente masculina, elas ainda precisam lutar pelo espaço. Ah, vou desistir porque o professor é assim, a universidade já está desse modo há muito tempo. Acredito que fazer isso, está ali como, não digo resistindo, mas mostrar o meu lugar, ocupando de fato o meu lugar como estudante, há espaço para que outros alunos depois também façam isso. Para incentivar as meninas a seguirem na área, mulheres que fizeram história na ciência são apresentadas a elas. Mas para a coordenadora do projeto, ainda é preciso fazer muito mais. É preciso que existam políticas públicas para mudar esse tipo de coisa, não adianta a gente querer fazer só ações individuais. E desse ponto de vista, existem coisas que precisam ser feitas e serem mantidas e serem talvez aumentadas, que é com as cotas, por exemplo, as cotas raciais das universidades que, bem ou mal, estão mudando o quadro, como tem mais alunos negros do que eu tive professores negros. E acredito que seja importante essas questões, a questão das cotas ou de políticas públicas, que sejam inseridas em outras etapas, não apenas dentro da universidade. Se para pessoas negras o mercado de trabalho já é excludente, para pessoas negras transgêneras o problema é maior ainda. O NOA fez a transição de gênero há dois anos e enfrentou diversas barreiras no emprego. Foi aí que, junto com uma amiga, resolveu criar o projeto Educa Transforma, que capacita pessoas trans para a área de tecnologia. Tanto técnica em tecnologia e inovação, como também habilidades relacionais, para que a gente consiga mudar as estatísticas relacionadas à população trans, e a população trans negra principalmente, porque é o recorte mais marginalizado na sociedade. Para a Chayane, o projeto vai muito além da inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Todos os dias, pessoas falando que a gente conseguiu impactar a vida delas, que a gente conseguiu dar a primeira oportunidade de acesso ao trabalho, e logo deu oportunidade de acesso à saúde, educação e a diversas outras questões que a empregabilidade faz com que as pessoas, enfim, consigam se inserir no mundo. Então, nessa nossa primeira turma nacional, a gente tinha a possibilidade de aumentar mais 30 vagas, e a gente teve em dois dias mais de 1.500 pessoas inscritas. A gente também viu que não era suficiente para essas pessoas apenas isso, e sim toda uma formação de rede de apoio e amparo para suprir esses déficits que a gente não tem, porque não existem políticas públicas que compreendam essas lacunas que a desigualdade social coloca sobre os corpos que têm esses marcadores sociais. E uma das reivindicações do 20 de novembro é o fim das desigualdades raciais. Um estudo de pesquisa do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento mostra que aqui no Estado, esse desequilíbrio entre os direitos de pessoas negras e brancas continua em várias áreas, como educação, saúde, mercado de trabalho e representação política. Quem nos traz mais informações sobre essa análise é o autor da pesquisa, o Rodrigo Campelo. Rodrigo, então, queria começar perguntando para você, que você destaque quais foram os índices que foram apontados, a população negra é 21%, equivalente a 21%. Quais são as principais diferenças que vocês mapearam? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, boa noite, Fernando. Só que hoje esse estudo, eu sou um dos autores, ele foi escrito por mais colegas do Departamento de Economia e Estatística da SPGG. Entre os principais destaques de diferença de desigualdade, eu quero trazer aqui, principalmente, a começar pela área do emprego, que a taxa de desemprego entre brancos e negros, mesmo quando abrindo negros por pretos e pardos, ela se mantém historicamente sempre menor para os brancos, o que representa uma dificuldade de inserção dos negros no mercado de trabalho. Para ter uma ideia aqui, no primeiro trimestre de 2020, a taxa de desocupação para as pessoas brancas no Rio Grande do Sul era de 7,2%, enquanto para as pessoas partas era de 12,8% e 13,5% para as pessoas pretas. E também se verifica uma desigualdade de renda entre essas pessoas, por raça e cor. No que diz respeito à saúde, existe uma desigualdade, se percebe a desigualdade por raça e cor no acesso aos serviços de saúde privada. Quando verificamos que, entre as pessoas brancas, 30% conseguiram acesso ao serviço de saúde privada por motivos de doença, número que cai pela metade para pessoas pretas e pardas. Além disso, ainda na área da saúde, percebemos que nos domicílios registrados nos programas de saúde da família do Estado, as populações pretas e pardas são maiorias do que as populações brancas. Entretanto, no que diz respeito às visitas de agentes da saúde, esses números ficam muito próximos, com uma leve liderança da população branca. Além disso, temos na educação uma sobre-representação da população branca nas matrículas da educação básica, o número que, inclusive, aumenta no terceiro ano do ensino médio. Quando olhamos para as matrículas do EJA, Educação de Jovens e Adultos, percebemos que há uma sobre-representação, principalmente, da população preta, o que indica uma dificuldade no acesso e na continuidade do ensino regular para essa população. Considerando essas áreas de saúde e educação, também gostaríamos de destacar que a pandemia acabou impactando as desigualdades já existentes nessas áreas. Utilizando os dados do Cadastro Único, percebemos que, na área da saúde, existe uma maior taxa de mortalidade para a população preta entre 60 e 79 anos do que para a população branca. E também percebemos uma maior taxa de mortalidade para a população preta em relação à população branca para as famílias com rendas acima de meio salário mínimo. São vários indicadores, então, né, Rodrigo, que foram analisados. Os alunos pretos... Acho que travou um pouquinho a sua câmera. Eu achei que você tinha parado de falar. Estava comentando que são vários indicadores, né, e que eles ajudam, então, na formação de políticas públicas. Por isso é tão importante ter esse mapeamento. Isso, e o objetivo desse mapeamento é também levantar o debate para que novas pesquisas sejam feitas de maneira mais aprofundada, tanto pelas demais secretarias do governo do Estado, quanto pelos pesquisadores da academia, para que esse debate possa estar sempre presente na esfera pública do Rio Grande do Sul. Com certeza. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, Rodrigo Campelo, pesquisador do DE, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, um dos pesquisadores aí desses dados. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, igualmente. E amanhã acontece a formatura da primeira turma de comissários de bordo negros do país. A iniciativa pioneira é do coletivo Quilombo Aéreo, que dá oportunidade a pessoas negras que queiram ingressar na aviação. Elas não se conheciam, mas desde criança sonhavam em conquistar os céus do país. Eu queria ser pilota, mas acredite, eu não sabia que mulheres podiam ser pilotas na época. Então, um belo dia em Salvador, as portas do avião se abrem e eu dou de cara com uma mulher comandante. E aí eu fiquei em choque, eu não sabia nem o que falar. Foi um sonho de menina. Eu morava aqui no bairro Partenon e eu lembro que, muito pequena, eu olhava para o céu e achava aquilo muito encantador. Aos 21 anos, Kenia realizou esse sonho e fez o curso preparatório para ser comissária de bordo. Mas logo se deparou com a realidade. Eu era a única pessoa negra dos 76, se não me falha a memória, alunos. Não tinha pessoas para eu me basear. Inclusive, muitas pessoas nessa época não acreditavam que eu conseguiria ser comissária pelo fato de eu ser negra. E nunca foi escondido isso de mim. As duas comissárias passavam pelas mesmas situações e se encontraram pelas redes sociais. Foi aí que resolveram mudar esse cenário, capacitando mais pessoas negras para a aviação. Assim, surgiu o coletivo Quilombo Aéreo. A gente se inscreveu no projeto da benfeitoria, da plataforma. Foram selecionados 15 projetos no Brasil inteiro e nós fomos um dos contemplados. E a gente precisava bater uma meta de arrecadação de 30 mil reais através de uma vaquinha para poder receber o dobro. Neste 20 de novembro, é a formatura da primeira turma de comissários negros do país. Essa data não foi escolhida aleatória. Ela foi pensada para que a gente possa celebrar o Dia da Consciência Negra, entregando para o mercado essas pessoas que se dispuseram a realizar esse projeto. Nunca pensei, nunca me imaginei ser comissária. Nunca tive essa representatividade, nunca liguei a TV, nunca vi uma comissária negra. É poder ocupar um espaço que eu jamais pensei em estar, poder ter a vida que eu jamais pensei em ter. O projeto me devolveu a autoestima e me mostrou que eu posso, sim, chegar onde eu quiser. O coletivo também oferece suporte financeiro para a formação de pilotos de avião. E é assim que o sonho de menina da Layara vai virar realidade. Depois de fazer a faculdade de ciências aeronáuticas, agora ela faz as horas de voo necessárias para ser pilota. Eu espero que eu possa, nessa minha jornada, e com essa oportunidade de ter voz, que é o que nós temos e o que nós estamos fazendo aqui agora, poder chamar a atenção das pessoas para isso. Há mulheres nesse mercado que querem voar e elas precisam de oportunidade para isso. Então, nos oportunize. E no próximo ano, o objetivo do quilombo aéreo é voar mais alto e espalhar o projeto por todo o país. A ideia é criar um centro de formação afrocentrado, onde, além do conhecimento técnico, a história do povo negro possa ser compartilhada. E começa amanhã uma nova vaquinha para poder abrir novas turmas de comissários de bordo. E atenção, neste domingo acontece a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, com as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, prova de ciências humanas e suas tecnologias. Os portões fecham à 1h da tarde e o exame começa à 1h30. Os locais da prova podem ser confirmados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, através da página do participante. O Rio Grande do Sul tem 84% da população adulta imunizada contra as formas mais graves de Covid e pouco mais de 10,5% dos adolescentes na mesma condição. Hora do nosso giro da vacina. Porto Alegre, que manterá funcionando neste sábado cinco postos de vacinação contra o coronavírus, já tem quase a totalidade dos habitantes com a primeira dose recebida. Pouco mais de 86% já completaram o ciclo vacinal e aproximadamente 201 mil pessoas receberam a dose de reforço. Em Estância Velha, na região metropolitana da capital, cerca de 73% da população recebeu a primeira dose. Pouco mais de 59% dos moradores da cidade estão totalmente imunizados. 2.545 pessoas receberam a dose de reforço. Em Santo Ângelo, nas missões, a primeira dose foi aplicada em 85% dos habitantes, a segunda em quase 74%. Aproximadamente 8 mil pessoas receberam a dose de reforço. Em Dom Pedrito, na campanha, mais de 88% da população recebeu a primeira dose e mais de 75% completou o ciclo. A dose de reforço chegou a 2.768 pessoas. E foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que altera os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. O texto determina que o comprovante vacinal continua obrigatório apenas para atividades de maior risco ou aglomeração. No entanto, os municípios que possuem mais de 90% da população adulta com o esquema vacinal completo, não precisam mais fazer a exigência. Também estão mantidos os protocolos do uso obrigatório de máscara, o isolamento dos contaminados e a disponibilidade de água e sabão ou álcool gel. O decreto entra em vigor à meia-noite de hoje. Vamos agora à atualização dos dados sobre a pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1.483.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado. 35.924 pessoas já morreram por causa da doença. 26 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. Assim como 1.169 casos novos. Passa de 5.400 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 1.442.000 os que se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 58,6%. Um final de semana quente com céu limpo no Estado. Veja a previsão do tempo. No sábado, o tempo seco volta a dominar o Rio Grande do Sul. O dia será ensolarado em todas as regiões. Apenas o norte, na divisa com Santa Catarina, é que terá algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Em relação à temperatura, ainda tem aquela sensação de frio no início da manhã, mas à tarde os termômetros sobem. As máximas ultrapassam tranquilamente os 30 graus, principalmente na parte oeste do Estado. O domingo segue o mesmo padrão, mas com temperaturas maiores já no período da manhã. Porto Alegre terá um sábado ensolarado, com temperatura variando entre 12 e 29 graus. Em Frederico Westphalen, no norte do Estado, a mínima será de 14 e a máxima chega aos 28. E na campanha, em Bagé, os termômetros oscilam entre 14 e 29 graus. E neste final de semana tem esporte aqui na TVE. No TVE Esportes, deste sábado, você vai conhecer a incrível história de vida de João Saci, primeiro amputado brasileiro que planeja chegar ao topo do Monte Everest. Eu já sentia vontade de ir para essa região, para a região do Nepal, a região da Índia, mesmo para buscar tentar entender o que houve, o que aconteceu comigo. E também uma entrevista com o ex-goleiro e também o militante contra o racismo, Aranha. Aquele episódio fez com que a imprensa me perguntasse e me desse espaço para falar de outras coisas, a não ser de futebol, porque era o único espaço que eu tinha. TVE Esportes, neste sábado, ao meio-dia. De hoje até domingo, o Largo Zumbi dos Palmares, aqui em Porto Alegre, recebe afroempreendedores. A ideia é fortalecer a cadeia produtiva e também ajudar na recuperação econômica de famílias negras diante de toda a crise causada pela pandemia. Entre as atividades está a realização da primeira feira do livro Afro Porto Alegrense. A gente vai conhecer essa iniciativa agora com o Gilberto Manuel Soares, que é integrante da organização. Gilberto, então nos conta o que o pessoal vai encontrar nessa feira. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa tarde. O pessoal vai encontrar escritores negros, um novo coletivo de escritores negros, dos denominados de 100, que está em busca de uma maior inclusão social da nossa literatura, levando assim para a comunidade em geral mais informações sobre a comunidade negra, sobre a ancestralidade negra, dimistificando bastante sobre a nossa cultura. Essa é a ideia geral. Amanhã a gente vai ter um encontro onde nós lançaremos o coletivo. E a partir daí a gente espera que mais escritores negros venham para dentro do coletivo também. E além da comercialização dos livros, estão previstas atividades, debates? Então, nós vamos organizar uma roda de conversa entre os escritores e convidados para definir políticas públicas, políticas de Estado, para podermos também nos organizar enquanto coletivo, para que a gente possa acessar mais a possibilidade de construir e de ter um espaço negro dentro da sociedade, dentro da política de Estado, com políticas públicas para incentivar os escritores negros e para se apresentarem em escolas, usar os espaços das escolas para que eles conheçam mais o nosso trabalho. E, além disso, conta para a gente como é que foi a criação desse coletivo, como é que ele pretende, então, atuar? Eu sou um produtor cultural da Associação Cultural Santa Bona. E nele nós já temos um projeto, desde o início desse ano, de organizar uma biblioteca afro-porto-alegrense, na verdade, com toda a região, toda a grande e macro-região porto-alegrense, desde Porto Alegre. Então, o projeto é de catalogar os escritores, criar um blog, e aí, com isso, a gente poder ter mais acesso e inclusão social nos nossos trabalhos. A ideia é essa, em geral. Então, vamos reforçar o convite, além da feira, que já acontece com os afroempreendedores, artesanato, toda a comercialização que acontece ali no Largo Zumbi dos Palmares. Então, tem a primeira feira do livro porto-alegrense, afro-porto-alegrense. Então, amanhã, das duas até as quatro e meia da tarde? Das duas, às 19h, estaremos lá. O nosso encontro é até as quatro e meia da tarde, mas estaremos por lá recebendo o público, vendendo, mostrando o nosso trabalho, até as 19h. Então, a gente espera que vão lá conhecer e nos dar apoio nessa construção. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Gilberto Manuel Soares, integrante da primeira feira do livro Afro Porto-alegrense. Uma boa noite e sucesso no evento. Muito obrigado. E dentro das comemorações dos 50 anos do Dia da Consciência Negra, neste final de semana, tem a segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação. A mostra, realizada pela Secretaria da Cultura do Estado, tem formato híbrido, com sessões presenciais na Cinemateca Paula Amorim. Claro, cumprindo todos os protocolos sanitários. A TVE também exibe o festival, com sessões no sábado, às duas da tarde e às dez e meia da noite. E no domingo, também às dez e meia da noite. E logo mais, às oito da noite, acontece a live Letras Pretas, com transmissão pelo Facebook da SEDAC. O evento é realizado pela Biblioteca Pública do Estado e tem como objetivo apresentar as autoras negras que nasceram ou que vivem e produzem literatura aqui no sul do país. Com curadoria de Sabrina Linderman, a ação celebra os 50 anos da criação do Dia da Consciência Negra. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza, neste sábado, às cinco da tarde, um concerto especial para o Dia da Consciência Negra. Participam o pianista Marcos Aragone e os cantores Saulo Javan, Edna de Oliveira e Geilson Santos. A apresentação tem regência do maestro Evandro Maté, com participação do Coro Sinfônico da OSPA. Informações no site da Orquestra. E também no sábado, dia 20 de novembro, marcando os 50 anos do Dia da Consciência Negra, será lançada a websérie Vozes Negras Importam, com produção de Paulo Dionísio, direção de Tiago Trindade e roteiro de Rio Ribeiro. O projeto tem 12 episódios e retrata a trajetória de cantores e cantoras negras do Estado. O primeiro episódio estará disponível no dia 20, no site. Os demais serão lançados de forma gradual, entre novembro e dezembro. A performer e artista multimídia Bieta realiza no sábado, no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre, o espetáculo Divina Realeza, a festa, dedicado e inspirado na herança africana diaspórica. O evento inicia às 9 horas da noite e terá como abertura a Festa Odara, com o DJ Malik. Nossos ancestrais africanos são deuses! A terra arrasada, a pele esfolada... No domingo, a partir das duas da tarde, o Centro Cultural Vila Flores promove atividades gratuitas em valorização da cultura negra. Entre as ações estão rodas de conversa sobre literatura antirracista, protagonismo das mulheres quilombolas, contação de histórias para crianças e o show da cantora Raquel Leão, às 7 horas da noite. Informações nas redes sociais do Vila Flores. E o Teatro São Pedro recebe, neste sábado, um show alusivo ao 20 de novembro. O recital poético-musical Encontrei Minhas Origens celebra a obra do poeta Oliveira Silveira. O autor é um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra. O espetáculo será estrelado pela cantora Glau Barros e pelo ator Cirmar Antunes. Também vai ter a participação de Alexandra Amaral, Edu Moreira e Pretamina. A entrada é gratuita mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a quilombos urbanos de Porto Alegre. Ingressos no Teatro São Pedro, que recebe o show a partir das nove da noite. Além do ingresso, é necessário apresentar o comprovante de vacinação. E chegou a hora de conferir o que vai rolar no Estação Cultura de hoje, às onze e meia da noite, aqui na TVE. Nos 50 anos do Dia Nacional da Consciência Negra, o Estação conta como surgiu a data no movimento que começou aqui no Rio Grande do Sul. Não é feriado por festejar, para turismo, para passeio, para ir a praia, não. É uma data de reflexão. A partir de 1978, com o congresso do MNU, o Movimento Negro Unificado, essa data recebeu como nome o Dia Nacional da Consciência Negra, adotado, então, por todos os grupos no Brasil inteiro. Destaque ainda para dois eventos superlegais. A segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação e o sétimo Festival Kino Beat. E na agenda, dicas de atrações culturais para os próximos dias. Tudo isso e muito mais, a partir das onze e meia da noite, aqui mesmo, na tela da TVE. E agora você vai saber mais sobre dois eventos com sessões infantis de cinema. Uma presencial, outra virtual. São eles a primeira mostra Umbu das Artes e a quinta semente mostra infantil de cinema e sustentabilidade. Filmes para crianças de todas as idades. Nesse mês, estão de volta as sessões infantis da Cinemateca Capitólio. São produções audiovisuais gaúchas criadas por grupos durante a pandemia que vão ganhar a telona. A partir do dia 25, a primeira mostra Umbu das Artes vai exibir 14 obras, incluindo curtas, médias e longas metragens. Essa edição conta com trabalhos que abordam temáticas como direitos das pessoas com deficiência e idosos, memória e verdade, população negra, pessoas em situação de rua, mulheres, direitos humanos e segurança, proteção aos defensores de direitos humanos, direito à participação política, combate à tortura, situação prisional, democracia, saúde mental, cultura, liberdade e educação. E a quinta edição da Semente mostra infantil de cinema e sustentabilidade já está no ar exibindo curtas-metragens infantis no próprio canal online, disponível para acesso até o dia 15 de janeiro. Serão 18 novos curtas-metragens que trazem abordagens lúdicas e relevantes sobre temas relativos à sustentabilidade, todos direcionados ao público infantil. A novidade desse ano é que o canal terá também uma playlist com curtas que dispõem de recursos de acessibilidade, legendagem descritiva, audiodescrição e libras. A mostra de 2021 conta com duas sessões de cinema ao ar livre, que ocorrem amanhã às quatro e às cinco e meia da tarde na Praça Júlio Mesquita, próxima à usina do gasômetro aqui na capital. E mais uma dica importante antes de encerrar, este é o último final de semana da Virada Sustentável em Porto Alegre. E tem muita coisa legal acontecendo na capital, tem várias exposições de arte, tem a pedalada da Virada e ainda três apresentações de orquestras. Toda a programação você pode conferir no site viradasustentável.org.br e também tem a atração aqui na TVE, que é a apoiadora oficial do evento. No sábado, às dez da manhã, tem o Clubinho da Cacá. E domingo, às seis e meia da tarde, mais uma edição do Conversa Sustentáveis. Não perca! O Redação TVE fica por aqui, mas antes de ir, a gente te convida a conferir amanhã, às nove e meia da noite, o especial sobre o Dia da Consciência Negra da TVE. Agora tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana e se cuide! E aí E aí E aí E aí E aí